Olá pessoal, hoje trago para vocês macarrão alho e óleo. Para o nosso macarrão alho e óleo, vou usar um dente de alho, um punhadinho de salsinha e azeite. Lembrando a vocês que eu vou preparar apenas um prato, ou seja, uma poção. Vim aqui no fogão, vou colocar um pouquinho de azeite em uma panelinha, colocar o alho para dar uma leve fritada. Agora vou colocar o macarrão. Colocar o macarrão, coloque a quantidade que vocês acharem que é necessário. Agora vou colocar a salsinha e misturar. Misturei pessoal, vocês experimentem o sal para ver se está a gosto de vocês, que é muito importante. No caso aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal para realçar. Agora vou desligar o fogo e experimentar. Hum pessoal, está uma delícia. Muito bom mesmo. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilhem, toque o sino para ver as novidades. Obrigado e até lá. Ah, importante, não esqueça de ver minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado e até lá.